Oi gente, eu sou a Jéssica do blog canal FalaDantos.com Se você não me conhecia ainda, seja muito bem-vinda aqui no meu canal Que toda semana tem uma receita caseira O vizinho resolve fazer obra na que horas? Na hora que eu tô gravando, porque não tava tendo obra nenhuma Até eu começar a ligar a câmera Obrigada Toda semana tem uma receita caseira aqui pra você cuidar do seu cabelo em casa Gastando pouco E a receita de hoje é uma... Nenhuma não É a melhor receita que eu já fiz na minha vida Com esse bonitinho aqui que custa em média de 3 a 5 reais Certeza que você, sua mãe, sua avó Conhece essa belezinha aqui que tem babosa e depantenol A embalagem menorzinha dele custa uns 3 reais E eu usei creme de leite e amido de milho E gente, já usei separado, já usei só o creme, já usei só o iamasterol Já usei só o amido de milho Não dá o mesmo resultado Essa melhor hidratação que eu já fiz na vida Só funciona com esse amasterol, o amido de milho e o creme de leite Como eu vou mostrar agora Eu gosto de usar esses dois aqui Esse aqui é o original com proteína hidrolisada E esse aqui é com óleo de argã Pra fazer o pré-pull, que é você aplicar no cabelo inteiro Desembarassar e deixar agindo no cabelo Pra poder já ir hidratando antes mesmo do banho E proteger do shampoo E aí já pra dar uma reconstruída nesse meio tempo Eu uso esse rosinha aqui porque tem queratina Vocês sabem que cabelo cacheado, principalmente com luzes Precisa de queratina pra rebomarça do fio E no banho eu lavei com o lesspull Que ele tem óleo de chá verde e aloe vera Que é pra uso diário e é sem sulfato, sem corante, sem silicone, sem parabeno e sem sal Ou seja, nosso cabelo ama E eu já fiz resenha aqui dessa linha lá no blog Um tempão atrás, logo quando lançou O que eu mais gosto dessa linha Que além de ser liberada pras técnicas Ela é bem leve e tem um cheiro E uma sensação de refrescância no couro cabeludo Que eu amo E é um cheiro muito bom de coisinha mentolada, sabe? É maravilhoso, gente, sério E aí sim, depois que eu fiz o pré-pull Eu lavo com o shampoo E agora sim eu vou aplicar nossa misturinha com creme de leite, amido de milho e amasterol Eu sempre coloco no olho mesmo E se você quiser, você pode acrescentar uma tampinha de Bepantol Pra potencializar essa depração Mas se você não tiver, não tem problema Pode fazer com esses três itens também Que é, gente, é tiro e queda O bicho é bom mesmo Eu só indico aqui aquilo que eu usei e aprovei Tem um selo Jessica de garantia E aí eu aplico como sempre, massageando bem, mecha-mecha Deixando bastante agir Eu aconselho que você faça todo esse processo no box do banheiro Porque eu fiz no meu quarto e sujou tudo Porque eu quis mostrar pra você na câmera Mas o melhor é fazer no banheiro mesmo E aí eu deixo no cabelo de 10 a 20 minutos É o tempo da máscara e agindo Enxaguei e apliquei o condicionador Que é liberado pra co-wash também Que é maravilhoso Mas você também pode condicionar com um dos amasterols que eu mostrei aqui Porque eles também são liberados pra co-wash Ó, vários amasterol aqui Esse... Não sou eu se não derrubar alguma coisa no vídeo, né? Esse aqui, inclusive, de 320g Já no finalzinho já Já é minha terceira embalagem Porque eu uso demais Olha essa definição, gente Até minha mãe perguntou o que eu fiz no cabelo Porque tava mais definido, mais claro Mais hidratado, mais bonito Mais divo E aqui vocês sabem, né? Que eu testo tudo ao vivo com vocês Porque eu testo, faço a receita Vou pra faculdade Faço tudo no dia normal Não fico em casa paradinho esperando o cabelo secar perfeitamente Não, aqui a gente testa a Vera mesmo Gente, prestem atenção nessa novidade Amasterol lançou um site só do nosso queridinho Amasterol Que vai ter uma parte de um blog Pra ter várias dicas de cuidado com o cabelo Usando Amasterol dicas pro nosso cabelo ficar ainda mais bonito Terão fotos do Instagram que vão ser compartilhadas nesse site E tá muito fofinho, muito lindinho Cheio de informação bacana pra gente Então vamos lá conferir Inclusive, quando a TV veio aqui em casa gravar uma matéria comigo sobre receita caseira Foi essa receita que eu fiz e mostrei no programa Então, gente, é muito mais do que aprovada Tem o meu selo de garantia Se fizerem, marquem lá no Instagram Hashtag Faladantas Voltem aqui no vídeo e comentem o que vocês acharam da receita Se vocês já fizeram, me conta como ficou no cabelo de vocês Dê bastante like se você quer mais vídeos sobre receita caseira Que eu trago outras opções pra vocês também E lá no blog eu vou deixar mais fotos com dicas e truques E composição, onde comprar e tudo mais Pra vocês verem lá no blog também Um beijo, até o próximo vídeo Espero mesmo que tenham gostado E tchau 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 Tchau